A puta tá puta da vida A puta não é mais menina A puta tá desiludida Porque a filha da puta é cafetina A filha da puta A filha da puta A filha da puta é cafetina A puta tá enlouquecida Porque o filho da puta é viado O filho da puta O filho da puta é viado A puta anda, piago A puta não tem mais cliente A puta acha que é castigo Porque o filho da puta é o presidente A puta bebeu pinho sol Ela não morreu por um tris A puta tá embriagada Ela tá cheia de dirigente A puta foi embaçamada Porque o filho da puta Da velha se vem O filho da puta